Fala torcida Botafoguense, aqui quem fala é o Neto Pessoa, muito feliz de usar essa camisa, de fazer parte dessa história, espero que a gente tenha um ano de muitas conquistas, muitas felicidades e muito ansioso para balançar as redes e comemorar junto com a torcida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL